Fala em Xamô, na praia vai estar de um raio pra iluminar Segura a cara pequena, não deixa rolar Xamô, caô no mar, você é de luz mapeia ao mar não Fala em Xamô, Xamô, caô no mar, você é de luz mapeia ao mar não Fala em Xamô, caô no mar, você é de luz mapeia ao mar não Meu pai, você nos batia, vai me chamar, chamar Meu pai, você nos batia, vai me olhar Hoje em novo, olha a sua mar Hoje em novo, olha o seu lugar Hoje em novo, olha a sua mar Hoje em novo, olha o seu lugar Aonde hoje não cantava, aonde já morava Aonde hoje não cantava, aonde já morava Ele já morava, ele já morava Ele já morava, aonde já morava Ele já morava, aonde já morava Ele já morava, aonde já morava Hoje em novo, olha a sua mar Hoje em novo, olha o seu lugar Hoje em novo, olha a sua mar Hoje em novo, olha o seu lugar Aonde hoje não cantava, aonde já morava Aonde hoje não cantava, aonde já morava Ele já morava, aonde já morava